Olá, pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop, aproveita que você chegou por aqui e já vai deixando o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Olha, eu devo confessar pra vocês que eu curti bastante esse filme As Passageiras, talvez por ter ido com a expectativa muito baixa, porque a gente sabe, né, a Netflix lança aí uns 10 filmes meia boca pra sair um filme bom, mas dessa vez eles me surpreenderam com As Passageiras, esse ótimo filme de terror divertido, digamos assim, naquele espírito de garotos perdidos. As Passageiras foi dirigido pelo Adam Randall, que não tem nada muito expressivo até o momento na sua carreira, mas que me surpreendeu na direção, principalmente na direção do elenco. Afinal de contas, o trio formado pela Debbie Ryan, pela Lucy Frye e pelo George Lendenborg fizeram um ótimo trabalho e eles têm uma ótima conexão e uma ótima química durante a projeção desse filme. E é o filme que tem uma premissa bem simples, até já bastante usada dentro da história do cinema, que é uma comunidade de vampiros que sempre dominou uma região específica e em um momento eles dividiram o poder entre vampiros e humanos, mas que agora estão vivendo ali escondidinhos depois de um cessar-fogo entre ambos os lados. Os vampiros e os humanos estão vivendo essa trégua em Los Angeles e ela precisa de algumas regras serem seguidas para ser mantida. E obviamente essas regras serão quebradas para dar início à confusão em As Passageiras. Nós temos o personagem do George Lendenborg tendo que ser o motorista por uma noite das personagens da Debbie Ryan e da Lucy Frye. Obviamente elas são vampiras e estão numa missão para acabar de vez com essa trégua entre humanos e vampiros. E o roteiro do Brent Dillon trabalha muito bem essa interação e esse relacionamento que vai rolando ali durante essa noite entre esses três personagens. Tradicionalmente nós temos o vampiro sobrepujando e seduzindo a donzela inocente, mas aqui no roteiro do Brent Dillon ele brinca com isso e faz uma inversão trazendo uma vampira sobrepujando e seduzindo um menino inocente, que no caso o personagem do George. Benny? Olha, é como um butler ou algo. Benny tem o seu corpo hoje. E é muito interessante acompanhar a crescente desse relacionamento desses três personagens durante essa noite até chegar no grande clímax do filme. Quem você acha que entra a cidade? Nós somos mais ricos e mais poderosos do que você nunca poderia imaginar. Estou vivendo bem debaixo de seus nosos. Ok, eu estou... Eu esperava que você pudesse morrer. Nessa produção nós também temos a participação do Alf Owen Allen, que você deve conhecer muito bem de Game of Thrones, e ele faz aqui o vilão principal dessa história, que na verdade para mim não é muito interessante, talvez seja o ponto negativo dessa produção. Nós não temos um vilão que é sedutor ou forte, é um vilão ali comum, ok, beleza. A atuação dele também está bem automática, então realmente o ponto principal dessa história, dessa produção de terror é o trio, vivido por esses personagens que eu já citei anteriormente. E nós também temos a participação especial, curta, né, eu devo dizer, da Sidney Swinney e da Megan Fox, vivendo duas vampiras ali, num momento bem interessante e até engraçado do filme. As Passageiras tem uma produção que até me surpreendeu, tudo que é ligado à parte técnica ali do filme, maquiagem, CGI, o CGI me surpreendeu, é muito bem feito, então espera aí um filme de ação e de terror bem produzido. E eu falei ação porque o filme realmente tem muitas cenas de ação, de perseguição, então ele tem esse lado de filme de vampiro de terror, mas com pitadas de comédia e de thriller. Você não faz nada? Você vai tentar correr. Eu vou ter uma segurança. Se você ainda está vivendo meio que o clima de Halloween, então fica a dica para você acompanhar As Passageiras, esse filme de vampiro cosmopolita que está no catálogo da Netflix, um filme com uma narrativa bem interessante e muito divertido. Se você já assistiu As Passageiras, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, dar uma força enorme para esse trampo. Eu faço para vocês com muito carinho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem bem. Valeu.